Polícia Federal cumpre mandados da Justiça no gabinete do deputado Lúcio Vieira Lima, irmão do ex-ministro Gedel Vieira Lima, e você vai ver também. E no dia da alimentação, a inclusão desse direito básico na Constituição Federal. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde pra você. O deputado Lúcio Vieira Lima, irmão do ex-ministro Gedel Vieira Lima, é alvo de uma operação da Polícia Federal. O mandado de busca e apreensão foi cumprido na manhã de hoje no gabinete dele. Gedel foi preso após apreensão de 51 milhões de reais em um apartamento em Salvador. E a repórter Evne Araújo tem uns detalhes pra gente. Boa tarde, Evne. Oi, Erika, boa tarde. A Polícia Federal quer saber se Lúcio Vieira Lima se beneficiou com o dinheiro encontrado com o irmão dele. O ex-ministro Gedel Vieira Lima. Segundo as investigações, o apartamento onde foram encontrados mais de 50 milhões de reais havia sido emprestado em nome do deputado federal. Os mandados judiciais foram expedidos pelo relator da Lava Jato aqui no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin. Além do gabinete de Lúcio Vieira Lima no Congresso Nacional, as buscas e apreensões ocorreram ainda no imóvel funcional dele aqui em Brasília e também no apartamento onde ele vive com a família em Salvador. Erika. Obrigada, Evne, pelas informações. E o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar para impedir a extradição do italiano Cesare Battisti até o julgamento em definitivo do pedido. Segundo o ministro, a matéria exige um exame mais detalhado pelo STF. O relator considerou necessária a reflexão acerca do entendimento dotado pelo Supremo no sentido de que o ato presidencial negando a extradição não poderia ser posteriormente revisto pelo Judiciário. O ministro observou também o requisito do perigo da demora da decisão, já que a defesa de Battisti afirma que ele pode ser entregue ao governo estrangeiro. Os ministérios públicos federal e estadual entraram com uma ação na Justiça para suspender a captação de água irregular às margens do Rio Araguaia, em Goiás. O Ministério Público Federal identificou diversas irregularidades. Captação diretamente do Rio Araguaia, sem licença ambiental, desmatamento de áreas de preservação permanente e de reserva legal e construção de barragens também sem permissão. Por conta disso, o MPF entrou com uma ação civil pública para proibir a captação de água do Rio Araguaia. A ação é contra o dono de duas fazendas em Jussara, Goiás e também contra a Agência Nacional de Águas e o Estado de Goiás. O Ministério Público destacou grave omissão por parte dos órgãos ao conceder algumas licenças ambientais fracionadas, sem se preocupar com os danos que poderiam ser causados. O pedido é em caráter de urgência, já que existe o risco de aumentar o impacto causado ao Rio. O MPF ofereceu também uma denúncia contra o proprietário rural por vários danos ambientais e impôs multa até que a atividade seja regularizada definitivamente. O Ministério Público esclareceu que a utilização irregular da água cada vez mais escassa ameaça de morte o Rio Araguaia. Sessões de psicoterapia que ultrapassam a cobertura do plano de saúde devem ser custeadas pela operadora e pelo usuário em regime de coparticipação. A decisão é do STJ. Com a finalidade de tratar problemas psicológicos como depressão, ansiedade e dificuldade de relacionamento, a psicoterapia é um tratamento sem prazo de duração pré-estabelecido, como explica esta psicóloga. É muito difícil definir quanto tempo, cada ser humano é único e está em determinado momento de sua vida que a gente não tem como determinar exatamente quanto vai ser o período de tratamento, porque é muito individual mesmo, muito subjetivo. Pode demorar pouco tempo, pode demorar um tempo médio, pode demorar mais. Mas os pacientes que fazem o tratamento pelo plano de saúde encontram dificuldades. Normalmente, os planos limitam as sessões nos contratos. A Agência Nacional de Saúde fixou em 18 o número de sessões anuais, mas cada plano tem as próprias regras. O assunto foi parar nos tribunais depois que uma mulher entrou na justiça contra a Unimed. Por conta de um distúrbio depressivo, seu médico solicitou 40 sessões de psicoterapia, mas o plano de saúde informou que estavam cobertas apenas 12 sessões para este tipo de desordem mental. Em primeira instância, o juiz entendeu que tal limitação é abusiva e com base no Código de Defesa do Consumidor, declarou nula a cláusula contratual. A decisão foi confirmada pelo Tribunal Estadual. O Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que qualquer cláusula contratual ou mesmo o ato do plano de saúde, né, que determine uma limitação em relação ao tratamento no plano de saúde, ou seja, um tratamento, ou seja, a quantidade de sessões psicoterapicas é abusiva, porque ela coloca o consumidor em situação de desvantagem, além de violar o princípio da boa-fé e da equidade. Ou seja, a cobertura assistencial, ela não é limitada, ela não pode ser limitada. Então, viola a legislação infraconstitucional, além da legislação do consumidor, né, consumerista, também a legislação que trata de plano de saúde. A Unimed recorreu e no STJ, a terceira turma aceitou parcialmente o recurso. O relator da ação, ministro Vilas Boas Cueva, entendeu que a interrupção do tratamento nestes casos coloca o usuário em desvantagem exagerada. De acordo com o ministro, as sessões que ultrapassarem a quantidade estabelecida devem ser custeadas tanto pela operadora quanto pelo usuário, em regime de coparticipação. Por unanimidade, a terceira turma do STJ considerou que o número de consultas e sessões anuais fixado pela ANS deve ser visto apenas como cobertura obrigatória mínima, custeada pelo plano de saúde. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar para suspender uma decisão do Tribunal de Contas da União que havia determinado o ressarcimento de valores referentes a um convênio firmado em 1999 entre o Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde no estado de São Paulo e a Secretaria Estadual de Emprego e Relações do Trabalho, no qual foram usadas verbas federais. Para o relator foram preenchidos requisitos que autorizam a concessão da liminar. O sindicato tinha sido condenado pelo TCU por conta de uma suposta irregularidade na prestação de contas. Em defesa, o sindicato alegou que a tomada de contas só foi feita 10 anos depois do que indicaria a prescrição. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. No dia da alimentação, a inclusão desse direito básico na Constituição Federal. Voltamos em instantes. O presidente Michel Temer sancionou o projeto de lei 44 de 2016 que permite à Justiça Militar julgar crimes praticados por militares das Forças Armadas contra civis durante operações de garantia da lei e da ordem, como as ações de combate à criminalidade que acontecem nas favelas do Rio de Janeiro. O projeto estabelece o Fórum Militar para casos de homicídio doloso quando há intenção de matar e outros crimes contra a vida. Hoje é o Dia Mundial da Alimentação, um dia de alerta para os cuidados com a comida que deve ser saudável. Iniciativas como a agricultura familiar tem conscientizado agricultores a cultivar produtos sem agrotóxico que vão direto para crianças de escolas públicas que aprendem desde cedo a importância de consumir frutas e legumes de boa qualidade. São nove hectares de terra na zona rural do Distrito Federal onde Dona Inês cultiva verduras, frutas e hortaliças. Há sete anos, ela se dedica para manter a qualidade do que planta. Nosso objetivo é o mesmo, é produção agroecológica, produção orgânica, produção que não vai agredir nem o meio ambiente e nem quem produz, quem alimenta daquilo. Porque eu não teria coragem de alimentar de um produto e vender outro produto que eu não alimentaria dele. E quem ganha com isso? Crianças da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal que representam a maioria dos consumidores de tudo o que é colhido aqui na propriedade. Com incentivos e projetos desenvolvidos pelo governo do Distrito Federal e da União, a Dona Inês repassa 90% de tudo o que é produzido na área dela para escolas públicas. Duas vezes por semana, frutas e verduras são entregues na Associação de Agricultores. De lá, seguem para as escolas. O restante vende em feiras da região. Além de manter a qualidade de tudo o que é produzido, ela já expandiu a área de plantio. A gente está pensando na produção maior, o assentamento no geral está produzindo, está todo mundo incentivado em produzir e aumentar. E tem motivos para investir na produção. É que recentemente uma mudança na legislação distrital determinou que 30% dos alimentos da Rede Pública de Ensino devem ser produzidos na agricultura familiar. Fez com que a gente se empenhasse cada vez mais com as parcerias junto da EMATER, junto da Secretaria de Agricultura, para melhorar ainda mais o fornecimento desses alimentos. Atualmente a gente conta com 7 contratos da agricultura familiar local, fornecendo gêneros da agricultura familiar para 6 regionais de ensino, totalizando 186 escolas atendidas com produtos da agricultura familiar local. Quem comemora são os alunos, que já tem na ponta da língua quais são os alimentos preferidos. Arroz, feijão, frango, manga. Eu gosto só de maçãs, de bananas e de melanchinha. Gosto de arroz, feijão, carne, batata. Tudo que tem na escola eu gosto. As crianças pelo jeito estão se alimentando bem, né? E para falar sobre esse assunto está aqui a presidente da Comissão de Direitos do Agronegócio da OAB do Distrito Federal, Renata Viana. Boa tarde, doutora. A gente viu as crianças falando com tanto entusiasmo da alimentação e é realmente muito importante isso. E o direito à alimentação foi incluído recentemente na Constituição Brasileira, né? No artigo 6º, por meio de uma emenda em 2010. Qual é a importância dessa previsão constitucional? A previsão constitucional é importante porque ela traz, ela aumenta o rol dos direitos sociais, né? E aumentando o rol, ela obriga o governo a disponibilizar orçamento, então, nos seus estados e municípios para que se implemente políticas públicas a favor da alimentação. O que já, enfim, melhore muito essa perspectiva, tanto com relação às migrações, ou seja, a questão do produtor rural, ele ficar no âmbito onde ele constrói, ele consegue fazer a agricultura familiar e a erradicação da fome, né? Ou seja, também políticas públicas para erradicar a fome. Então, é muito bom. Não dá para a gente falar uma previsão constitucional na nossa Carta Magna, né? A Lei Máxima Federal está previsto ali o direito básico à alimentação, mas a gente vê no Brasil que muita gente tem dificuldade de conseguir o alimento diário aí, né? Inclusive, muitas crianças ficam de fora aí. Não dá para a gente falar em responsabilização imediata, quem que eu posso entrar com uma ação para punir essa pessoa que não está cumprindo essa legislação, mas é um dever dos governos providenciar, fazer políticas públicas para que isso seja implementado, não é? Isso, urge e, na verdade, a grande estrela da emenda constitucional de ter inserido a alimentação como um direito social, sem dúvida nenhuma, é possibilitar que os governos, o Poder Executivo, ele disponibilize orçamento anual para que verbas sejam especificamente direcionadas para a erradicação da fome, seja no Brasil, seja no mundo, porque a gente também cumpre aí uma finalidade dos órgãos internacionais, dos tratados internacionais, da erradicação da fome interna, né? Então, sem dúvida nenhuma, as políticas públicas para a alimentação e para a erradicação da fome, a inserção do direito social da alimentação na Constituição Federal, sem dúvida nenhuma, foi essencial. E a gente pode falar que esse incentivo à agricultura familiar, que é um dos pés aí da agricultura, né? O país é agrícola, né? O Brasil, por natureza, tem esse dinamismo de culturas no Brasil. Mas a agricultura familiar, ela é um pé importante para garantir o acesso à alimentação, como todos? Sem dúvida nenhuma. Os dados são impressionantes. 70% dos alimentos consumidos pelo brasileiro, na mesa do brasileiro, vem, provém da agricultura familiar. Isso significa, em números, 10% do nosso PIB nacional, que em 2016 fechou em 3 trilhões e meio de reais. Então, é absolutamente expressivo, economicamente, socialmente, a presença da agricultura familiar no Brasil. É essencial. Prever em lei, como a gente viu aí na reportagem, essa previsão aí de uma lei, né, distrital, para direcionar parte dessa, que a alimentação escolar, né, parte dessa alimentação escolar dessas crianças venha da agricultura familiar. Isso é muito importante para incentivo, por exemplo? É, extremamente. É engraçado que as pessoas acham que é uma nova lei, né? Mas as campanhas de alimentação escolar, elas vêm sendo desenvolvidas no Brasil desde 1955. E, ao longo desse tempo, ela veio se desenvolvendo e houve a criação de leis que vieram agregando. Em 2006, a gente teve uma lei da agricultura familiar, né, que disciplinou a agricultura familiar. E, a partir daí, diversas portarias, por exemplo, relacionadas à alimentação escolar, vieram do FNDE e o Programa Nacional de Alimentação Escolar e isso veio se desenvolvendo. E, nos estados e municípios, a criação de leis, como foi aqui no Distrito Federal e foi ampliada pelo decreto que foi assinado na semana passada, da disponibilização de 30% do orçamento anual para aquisição de alimentos, inclusive sem a necessidade de licitação, desde que os preços praticados estejam dentro do mercado, né, para aquisição de alimentação provenientes da agricultura familiar. Então, isso é maravilhoso, assim, ainda mais que o direcionamento disso vai para as crianças, enfim, diretamente, essa é a reportagem maravilhosa que vocês fizeram aí, que foi linda. Ótimo, obrigada, doutora, pela participação. Eu conversei com Renata Viana, que é presidente da Comissão de Direito do Agronegócio da OAB do Distrito Federal. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Até uma próxima. E o motorista teve negado o direito adicional de insalubridade por exposição ao sol. O caso foi julgado pelo TST. Durante quase 15 anos, o motorista trabalhou transportando mercadorias da empresa entre Londrina e Tuneiras do Oeste, no Paraná. Na justiça, o motorista pediu pagamento adicional de insalubridade devido à exposição a radiações do tipo infravermelha e ultravioleta nos olhos e pele. Com o pedido negado nas instâncias anteriores, ele entrou com recurso no TST, argumentando que o laudo pericial comprovou que, no desempenho da função, ele ficava exposto à radiação solar ultravioleta. Ao julgar o recurso, o relator-ministro Aloísio Correia da Veiga argumentou que o TST tem jurisprudência no sentido de que o adicional de insalubridade é autorizado apenas ao trabalhador que exerce a atividade exposta ao calor acima dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo com carga solar, o que não era o caso do motorista. Após o julgamento, o empregado apresentou embargos declaratórios contra a decisão, mas ainda não foram analisados. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Como funciona o apadrinhamento de crianças e adolescentes que não foram adotados e vivem em abrigos? A gente volta já já. O plenário do TSE manteve o registro de Alexandre Carvalho Costa, candidato mais votado em 2016 para a prefeitura da cidade de Dom Pedro, no Maranhão. Os ministros afastaram a inelegibilidade de Alexandre. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão tinha considerado que o candidato não poderia concorrer às eleições do ano passado, porque teve as contas públicas rejeitadas quando foi prefeito da cidade em mandato anterior. Mas o plenário do TSE seguiu o entendimento do relator, ministro Herman Benjamin, que entendeu que as causas que levaram à rejeição das contas de Alexandre não poderiam impedir o político de disputar a votação de 2016. Eu estou mantendo o voto original. Eu havia pedido vista regimental para poder analisar os argumentos trazidos pelo Ministério Público Eleitoral, pelo doutor Nicolau Dino. Mas não vi razão para alterar o voto que eu havia apresentado naquele momento. Apenas acrescentei outros fundamentos e tudo para deferir a candidatura de Alexandre Cavalho Costa ao cargo de prefeito de Dom Pedro, no Maranhão, nas eleições de 2016. Você já leu uma notícia na internet e ficou em dúvida se era verdadeira ou falsa? Com a quantidade de mensagens que recebemos todos os dias, essa não é uma tarefa fácil. Mas existem formas de verificar a veracidade das notícias para não correr o risco de compartilhar uma mentira. Informações chegam a toda hora. Na velocidade que elas circulam, é impossível frear e se viralizam. Os compartilhamentos de informações permitem que elas circulem em menor tempo em um maior número de smartphones, computadores. Mas como separar aquelas confiáveis das não confiáveis? E pior, o que passar para frente? Tem três formas básicas. Uma delas é o próprio conteúdo da notícia ou da mensagem que contém a falsidade. Vai ter características que tentam enganar o leitor ou induzir o leitor a fazer alguma coisa. Uma segunda possibilidade é a verificação do lugar, do site ou da rede social, onde a notícia foi publicada. Em geral, a notícia falsa vai ser caracterizada pelo fato de que você vai ter uma dificuldade bem grande de encontrar quem é a real fonte da notícia. E, finalmente, tem uma terceira forma, que é a verificação externa. Em geral, vem uma notícia, você pode verificar nos grandes jornais, nas agências de notícias, enfim, em outros lugares da internet, se aquela notícia se propagou entre aqueles que verificam a fonte e que verificam se o fato realmente ocorreu. A internet é importante para informar, emitir alerta e orientações, mas, ao mesmo tempo, se não fizer bom uso dela, pode ser um perigo para a sociedade. Informações mentirosas viralizam rapidamente e causam prejuízo que pode ter consequências graves, como a morte física ou virtual. Após a divulgação de opinião mentirosa sobre pessoas ou empresas, é difícil reparar a imagem. Uma determinada pessoa que criou uma mensagem sabidamente falsa e que replica originalmente essa mensagem, ela deve ser responsabilizada, a depender do conteúdo, inclusive criminalmente. Agora, as pessoas que replicam essa mensagem, aí nós precisamos analisar caso a caso, até que ponto elas tinham ciência ou poderiam ter ciência de que o conteúdo da mensagem era inverídico, até que ponto elas estavam ou não diretamente relacionadas com a pessoa que originalmente replicou essa mensagem e até que ponto elas estavam de boa fé, simplesmente preocupadas com o conteúdo. Para pedir a retirada do conteúdo da rede, a vítima pode recorrer à justiça com base em algumas leis que regulam a internet e a liberdade de expressão. São elas a lei de imprensa que foi atualizada recentemente. Nela é tratada a liberdade de imprensa e formas de retratação de notícia falsa. O marco civil da internet também estabelece formas de proteção contra crimes cibernéticos e determina as condições para interditar o site e como chegar até o autor da notícia falsa. O criminoso também pode ser enquadrado nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal por calúnia, difamação e injúria, com pena de até dois anos de detenção e pagamento de multa. A propagação de notícia falsa pode gerar prejuízo de ordem patrimonial e extra-patrimonial, ou seja, além de ferir a honra, gera efeitos na vida como a necessidade de mudança de cidade, prejuízos no trabalho, na família. E por isso a necessidade de reparação por dano moral e material de quem criou a mentira. As leis brasileiras não exigem que quem compartilhe cheque as informações antes. Mas o bom senso pode evitar muito sofrimento a quem é vítima de uma possível vingança ou até mesmo de uma brincadeira de muito mau gosto. Um ato que pode mudar vidas. O apadrinhamento de crianças e adolescentes que vivem em abrigos é uma forma de dar a eles a possibilidade da convivência em família. Elas estavam em situação de risco. Por interferência do Estado, passaram a viver em abrigos. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, quase 37 mil crianças estão em situação de acolhimento no Brasil. A maior parte entre 10 e 18 anos. Por causa da idade, algumas acabam tendo poucas chances de conseguir um lar definitivo. Mas isso não impede que elas sejam cuidadas por alguém. Para isso, existe o apadrinhamento afetivo. Uma forma de reestabelecer a confiança desses jovens e possibilitar uma convivência familiar. Melhor em autoestima, desenvolve melhor o seu projeto escolar. E a longo prazo, eles realmente fazem uma modificação muito grande. Porque eles convivem com famílias funcionais. Então, como uma família funciona? A família trabalha, volta para casa, os filhos estudam. E eles começam a conviver com essa família e realmente desenvolvem um desejo de ter uma família futura. Para ser padrinho ou madrinha, é preciso ter mais de 21 anos, disponibilidade de tempo para participar ativamente da vida do afiliado. Não estar inscrito no Cadastro Nacional de Adoção, participar de um curso oferecido pelas instituições de acolhimento e, principalmente, respeitar as regras impostas pelo abrigo. O apadrinhamento não tem prazo para terminar. Pode continuar mesmo após os 18 anos, quando o jovem é emancipado. Em alguns casos, a relação entre padrinhos e afiliados podem acabar em adoção. Mas quem decide isso é a vara da infância e da juventude, com base no que é melhor para criança ou adolescente. O Conselho Nacional de Justiça vai estabelecer algumas diretrizes que devem ser observadas por esses órgãos para poder promover o curso e a formação dos padrinhos. Foi o que aconteceu com a Adriana. No ano passado, ela amadrinhou Andelita, de 16 anos. A menina morava em um abrigo no Mato Grosso do Sul. A conexão entre as duas foi tão forte que a servidora pública quis eternizar os laços entre elas. Pediu na Justiça a guarda da garota e a possibilidade de adotá-la. Nós tínhamos um contato diário e estabelecemos uma regra bem firme, assim, de sinceridade total. Se em qualquer momento ela quisesse desistir, ela podia desistir. E a gente, falando todas as expectativas dela, eu, as minhas... Lili chegou na casa da família Néder em janeiro. Dedica parte do tempo aos estudos. Já se prepara para o vestibular. Além de uma nova mãe, ganhou também uma irmã mais nova. E realizou o maior sonho da vida. Sempre que... Meu sonho, né? Que eu queria ter uma família. Cidadania à venda. Este é o tema do Direitos em Fronteiras desta semana. A nacionalidade é garantida normalmente para quem nasce no país. Mas algumas nações estão vendendo este direito. Basta pagar uma quantia em dinheiro ou fazer investimentos no país. Mas quais são as vantagens de se comprar uma nacionalidade? O livre acesso a países que façam parte do mesmo bloco econômico é uma delas. Para quem vende, o negócio pode gerar mais empregos e produtividade. O Direitos em Fronteiras mostra como funciona a venda de cidadania e quais são os países onde ela é uma prática. É hoje, às oito da noite. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você é uma ótima tarde. A gente se vê novamente amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri